Nesse momento aqui, a perícia já chega também, a Polícia Civil. A perícia da Polícia Civil já começa a chegar aqui. Vão... Só que não... Providenciando aqui para fazer o recolhimento do corpo. Dessa vítima, né? Ali a motocicleta aqui... Da vítima, uma bis. Placa NWC 5200. Que bateu nesse veículo aqui. O veículo ia fazendo a conversão aqui para adentrar no Lava Jato. E ali a vítima está. Nesse momento, a Polícia Civil chega aqui. Não deu tempo, inclusive. Não deu tempo para o SAMU fazer, realizar nenhum atendimento. Nesse momento, a Polícia Civil vai fazer um trabalho. Já trabalho de recolhimento do corpo. Investigação do caso, né? Já trabalho de recolhimento do corpo. Aplausos do corpo. Em biliissions do corpo. Em� Gotham. Em bleach seguro.